Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais? Haha, eu sou o Pedrinho! Pessoal, seguinte, tem presente novo, oba! Aqui no Toca Life World, bora aí já, pra gente ver o que a gente vai ganhar aí de presente. Oba! São dois, dois, oba! Que legal! Então, bora abrir já aqui pra gente ver, atenção, no três, um, dois, três, e já, e já! Que isso, que isso? Olha só, um postal aí de uma cidade, né? Que interessante! Olha essa roupa aqui, deixa eu experimentar, vamos ver, ó, que chique! Ah, tô bonito! Sabe que alguma coisa nova que tá por vir aí no Toca Life World? Ah, legal, legal, hein? Sipa aqui, tá? Parece um uniforme, né? Diferente, diferente, legal! Haha, bacana! Sabe que dá pra gente inventar alguma coisa aqui com esse quadro? Ah, vamos lá, vamos lá nas casas lá, ver se a gente consegue colocar esse quadro aqui, vamos lá! Pessoal, o seguinte, antes de a gente ir lá pra casa, eu já falei sobre essa área nova aqui, né, no Toca, e eu tô achando que esse quadro tem algo a ver com essa área nova aqui! Haha, olha só, né? Ah, e é sim, ó lá, ó lá, ó! Tem o prédio redondo, vocês tão vendo lá no fundo, ó, meio oval lá, ó! Eu acho que essa foto daqui, hein? É a novidade que tá chegando! Haha! Vamos embora aqui pegar então uma casa aqui, pra gente ver aí o que que é esse quadro! Vamos aqui no hotel, vamos lá! Poxa, chegamos aqui no hotel novo, né, pessoal? E olha só a foto aqui, ó, mesmo! É de lá, ó, aquele pédio oval lá, tão vendo? Ó, não, no quadro aqui, ó! E o metrô ali passando, haha! É de lá, o novo aí que tá chegando aqui no Toca! Haha! Nossa, esse quarto aqui tá preparado aqui pra um casal, né? Vamos ver se a gente consegue colocar esse quadro aqui na parede, vamos tentar aqui achar uma armação, Como é que a gente faz, hein? Será que esses aqui dão? Vamos ver? Atenção! Vamos ver se dá pra colocar esse aqui, um quadro aqui, vamos ver! Ah, deu certo! Aí, ó, que chique! Haha! Que legal! E essa roupa aqui, né, será? Do que que é e tal? Que essa roupa aqui é alguma coisa nova aí que vai ter no Toca, com certeza! Bom, então foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo com esses novos presentes aqui do Toca Life World! E se gostou, já deixa aí o seu super like, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo! Mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível, capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida, tá bom? Procure sempre fazer o bem aí, eu tenho certeza que só coisas boas virão aí na sua vida! Valeu? Valeu, pessoal! Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!